Oi viajantes, tudo bom? Hoje nós vamos mostrar para vocês nossas comprinhas de Orlando nos Estados Unidos E para quem não viu o vídeo que a gente já fez de comprinhas de 1 a 5 dólares, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês Então hoje a gente vai mostrar as nossas comprinhas de 5 dólares para cima Para quem não conhece, essa é minha amiga, Daniela Oi gente Eu estou pagando muito caro pelo semi-assistente nesse vídeo, tá gente? Então assistam, curtam, tá bom? Vamos começar pelas roupas Essa blusa aqui eu comprei para a Mamusca, eita, no Walmart Ela foi 9 dólares e ela é bem quentinha, vai ser ótimo para usar nesse inverno Olha aqui Vamos lá Essa blusa, né? Vocês percebem que a gente se preparou muito bem para esse vídeo É, eu comprei na Forever, 21 Ela foi 7 dólares Olha, e ela é uma gracinha, né? Vamos Ah gente, tem que pegar outra blusa da Mike Essa eu comprei na Mike Eu comprei duas, depois eu vou mostrar outra para vocês Foi duas blusas por 20 dólares, né? Foi Duas por 20 Da Mike Eu não sei quanto que custou a blusa da Mike aqui, gente A primeira vez que eu fui comprar roupa de marca foi nos Estados Unidos Então foi esse preço, não sei se é caro, deixem aí nos comentários quem já comprou aqui Ah, essa blusa eu comprei na Burlington Burlington Que é uma loja que tem em Orlando, tipo um outlet As roupas de marca vão para lá e saem no preço mais barato Eu comprei para ir na Disney, é do Mickey Olha que legal Ela foi 6 dólares lá na Burlington Essa blusa eu comprei na Forever Ela foi um pouquinho cara, mas eu gostei tanto dela Eu nem sei se eu vou usar ela em Belo Horizonte, porque aqui não faz frio Enfim, ela foi 13 dólares Não foi baratinha, né? Mas eu gostei muito dela, ela parecia quentinha De pelinho Todos os bichos são amigas Então vamos lá Esse vestido aqui, ele também não foi muito baratinho, mas eu gostei muito dele E ele estava remarcado lá na Burlington Ele está bem amassadinho, olha Ele tem um pano muito bonito E ele foi 12 dólares na Burlington Aí como eu gostei muito dele, o que a pessoa fez? Comprou mesmo, só que da outra cor Aí eu comprei dele bege Não sei qual que está mais amassado Comprei dele bege também Foi o mesmo preço E ele eu comprei por 13 Ele estava remarcado Ele era 40 dólares Uma coisa assim Caríssimo, Jesus Ai gente, está tão amassado Esse macacão aqui, ele não é aberto assim não, viu gente? Ele é fechadinho aqui E olha Ele é enorme E ele foi 7 dólares lá na Forever Esse vestido eu comprei na Burlington Olha que lindo Ele vem com essa faixa aqui, ó Pra você colocar aqui Ele foi 8 dólares na Burlington Ah, o moletom, gente Esse aqui é o moletom da Gap Ele foi quanto? 13? Acho que 13 a 14 dólares 13 a 14 dólares Como eu falei no outro vídeo pra vocês Aqui em BH não tem Gap Então eu achei que foi um preço muito bom Porque quando a gente olhou em São Paulo Estava quanto? Estava caro 200, né? Quase 300 reais esse moletomzinho E tava na promoção lá no Outlet do Internet, não? No Outlet Premium Do Premium É, viajei No Outlet Premium Esse moletom também que eu avesso Mas dá pra vocês verem Ele é vinha, né? Eu comprei Ah, gente Esse aqui eu comprei por 5 dólares Era pra estar no outro vídeo Mas enfim Eu comprei ele por 5 dólares no Walmart Esse shortinho aqui Eu comprei na Forever Só que assim Não recomendo Porque ele encheu de bolinha Não sei se dá pra vocês verem Ele lavou e encheu de bolinha Ele também foi 7 dólares Mas ele é gostosinho Muito bom Bandei Bom assim, né? Você se sente confortável Bom, bom não é Porque senão eu tinha dado essas bolinhas Então as roupas escolhidas Ah, tá Vamos lá pras roupas Que o Daniel comprou Essa parece com a outra, Vinícius É a mesma? É a mesma Só que foi aquele problema Ah, gente Senta que lá vem história A gente mostrou no outro vídeo Uma blusa bem parecida Dessa Do Walmart Que foi 5 dólares Só que assim A gente tinha no Walmart Quase todos os dias Todos, né? É, praticamente todos Depois dos parques E aí um dia Essa blusinha aqui Tava 9 dólares Aí o Daniel comprou Aí no outro dia Ela tava 7 E aí na outra semana Ela tava 5 dólares Então assim Essa daqui Foi o quê? Foi de 9, né? De 9 dólares Mas depois de uma semana A gente achou ela por 5 dólares Que foi o que eu mostrei No outro videozinho Que você tem que ver Essa... Ah... Daniel Gente, aqui Rins de gravação Essa blusa foi eu que te dei Essa blusa foi eu que te dei É do Brasil É do Brasil Eu tô olhando assim Essa blusa Aqueles Eu não vou falar a loja Porque não tem ninguém Me aproximando Mas tá bom Pelo menos seu nome aí É, gente Eu comprei essa blusa Aqui pro Daniel Viajar com ela Foi pro Brasil mesmo Deve ter sido caro Provavelmente Porque tudo aqui é caro É do Brasil, é Rins de gravação Acontece Essa meia equivocou Essa foi uma Um dos muitos Gente, Daniel A mala dele só tinha meia É, a primeira O forro da mala Era só meia É, enfim Acho que eu comprei Acho que era um Uns 20 Uns 20 pares Por 10 Menos de 10 dólares Ai, pois é, gente Não, e a meia é boa E lá é tudo em grande quantidade Você não comprou um par Gente do céu Essa aí foram os meia Você quer meia? Toma meia Esse aí também foi Um dos pacotes Olha o tamanho Dos meias Mas é porque Esse aí é meia É, porque o Daniel A gente usa meia Pra ir pra trabalhar Viu? Por isso que ele Compreu esse tanto de meia Tá? A gente não é doido não Um pouco Ah, esse moletom é lindo Você comprou ele na Burnley Então não foi? Foi Gente, esse moletom Olha que lindo A gente comprou ele na Burnley Então quanto que ele foi? Foi menos de 10 dólares Menos de 10 dólares, né? Muito bonito, né? Imagina como ele custaria Um desse aqui Se eu não me engano Foi 8 dólares A 9 no máximo Pois é Nossa, ele é lindo Podia ter feminino dele Essa blusinha Essa blusinha Essa blusinha, gente Também faz parte De mais um erro de gravação Né, Daniel? Gente, a gente fecha Daniel Traz as suas blusinhas De Orlando Ele traz as blusinhas Do Brasil Vê se pode Um treino desse Tinha que ser O Daniel Tinha que ser, né, gente? Agora vamos certificar Realmente Se é Aquele Se é de marca Porque é de lá Não é de que não Aí, ó Era postal Sei lá se pronuncia assim Tá? Era postal ali Aquele bem brasileiro É... Ela foi quanto? 4? Essa aí a gente comprou Foi no... Não eram 3 por... 3 por 30 É porque lá tem muito Dessas promoções Assim, 2 por 20 Essas coisas Então são 3 blusas Dessas aqui Dessas aqui Com 30 dólares Cada uma saia por 10 10 dólares É, cada uma saia por 10 dólares Então E lá tem umas blusas Muito bonitas, gente Vale a pena Demais Não, essa aí é a minha Já tira Porque senão ia ser Mais um erro de gravação Ah, gente Outra coisa também Que o Daniel trouxe muito Calça De moletom Essa aqui você comprou Na banca Então não foi? Foi Quanto que foi? 5 dólares 5 dólares? Então devia estar No outro vídeo, né? É Enfim Mas está aqui É pra vocês Assistirem os dois vídeos, tá? Essa aí foi 5 É porque eu esqueci De trazer a minha Que eu comprei da Da Eco Que foi 9 A da Eco era 9 Enfim, muito bom Mas é da Eco, né? É Eco, né, gente? Eu nunca vi essa marca Mas tá Aí esse moletom da Eco É do Daniel Quanto que ele foi? O mesmo preço que o meu, né? É, foi Aí o mesmo preço É o masculino Olha que lindo Gente, eles são super confortáveis Tá? Muito bom mesmo E olha que é bem Tão patrocinado Pra não falar Essa blusa aqui Que estava nesse conjunto, né? De 3 por 10 Da Aeropostal Não, 3 por 30 3 por 30 Cada uma por 10 Tá escrito New York? Isso Ah, essa foi Daquela promoção De 2 por 20 Dólares Igual a minha Da Adidas É, é da Adidas Essa aqui é da Adidas Ó, gente Ou não? Essa é da Adidas Essa é da Adidas Essa sim Então Porque nessas lojas, gente Tudo assim 2 por 20 Tudo tem esse tipo de promoção Sabe? E assim A maioria também tem assim Menos 40% Menos 20% Então ficou muito bom Poupas acabaram Acabaram? Então vamos para as bolsas As bolsas Eu comprei todas na Buffington Tá, gente? Essa bolsa aqui É da marca Nine West Nunca vi, né? Comi aqui É Mas não sei Essa é uma marca boa Eu pesquisei na internet E vi que é bem caro aqui No Brasil Eu comprei essa bolsa Por 20 dólares E ela é muito boa Olha Não tem Tá meio balançada Essa bolsinha aqui É da Tommy Tommy Ela foi 12 dólares Também na Buffington Olha Que linda Gente, não converte nada Viu? Quem converte Não diverte, tá? Então Não pergunta Para esse real Essa bolsinha aqui Da Nine West Também Tá super na moda Meninas Ela foi 20 dólares Também E ela é ótima Ela é Pequenininha Por dentro Mas Eu gostei Essa é a minha maleta De maquiagem Aquelas comprei Mas não consegui Eu comprei na Uta É uma loja famosinha Lá em Orlando De maquiagem E olha Que eu vou mostrar Bem rapidamente Para vocês Ela abre aqui Aí tem maquiagem aqui Maquiagem aqui Olha Paleta Aí tem maquiagem aqui Também Se abrir Olha Cheio de maquiagem De batom Essas coisas E Aqui também A gente Vem maquiagem Linda, né? Ela foi 20 dólares Na alta Ah Os xampus Todo mundo sabe Que esse xampu aqui Vale ouro Caríssimo Caríssimo Gente eu falo Brasil Mas eu estou falando Referência a Belo Horizonte Eu não sei quanto São Paulo e Janeiro Não sei Deve ser caro Aqui é muito caro Quer dizer Na realidade Aqui em Belo Horizonte Eu nunca vi Desses pontões Só tem daqueles potinhos Menores E os menores Já é tipo 80, 70 reais Aí esses Grandões aqui Foram 9 dólares Os dois juntos E os pequenininhos Porque Eu não trouxe para mostrar Mas enfim Os pequenininhos Foram 4 dólares Não 2 dólares cada um E o xampu e o creme 4 dólares E esse aqui Foram 9 dólares Lá no Walmart Tem Então Esse tênis aqui Gente eu comprei Na Nike O preço dele Original Estava 30 e poucos dólares E na hora Que passou no caixa Passou por 20 dólares Adoro Olha que lindo Gente Ele é muito confortável Sério Eu nunca tive um tênis Tão confortável Na minha vida Foi um pouco difícil De encontrar Porque como eu falei No outro vídeo Meu número é de criança Lá nos Estados Unidos E aqui no Brasil Também Então foi um pouco difícil Mas enfim Deu para achar Esse aqui gente A gente comprou No Outlet Que tem em Kissimmee Ficou pertinho da Disney Né? Esse Outlet Fica na principal Eu esqueci o nome Mas aí o Outlet Se chama Clearance Clearance Em Kissimmee Aí tem loja da Tommy Tem loja da Nike Tem Dollar Tree E é bem pequenininho Outlet Ah lembrei Na Memorial E o Bronson Ah tá Mas dizem que lá Os preços são melhores E realmente eu achei A Nike de lá Para comprar tênis Mais barata Do que a Nike Do Outlet Premium Mas de variedade Para roupa O Outlet Premium É melhor Entendeu? Então vale a pena Para vocês irem nos dois Aí gente Esse aqui Eu comprei no Walmart Ele foi 6 dólares Esse tênis Pode não parecer Mas ele é super confortável Então para andar no parque É ótimo A marca Não tem Da Danskin Uma coisa assim Ele foi 6 dólares Por relembrar Que eu comprei No setor infantil O dia adulto Que eu comprei Para minha mãe Foi 12 dólares Então Esse óculos Tá precisando Mas um baninho Eu comprei Ele na Forever Ele foi 6 dólares Não sei Se tem proteção Não sei De nada disso Mas eu gostei dele E ele foi Esse preço Essa orelhinha Da Minnie Eu comprei Lá no Walmart Eu achei Um pouquinho caro Se eu não me engano Ela foi 9 dólares Né? Mas foi o único lugar Que eu achei E só achei Desse modelo E nesse preço Ah gente Esse secador Foi um dos melhores Compras que eu fiz Ele é da Revlon Ele é 9 Foi 9 dólares No Walmart Mas assim Ele é excelente Olha que o meu cabelo Ele é enorme E assim Com 15 minutos Eu seco o meu cabelo Todinho Ele é muito bom mesmo E foi super barato 9 dólares Ah Esse outro óculos Eu também comprei Na Forever Ele foi 7 dólares Comprei porque eu gostei Não sei se tem proteção Nem nada Ele não vem com capinha Tá gente Essa capinha Eu que arrumei Nem com plástico Nem nada Ah Essa garrafinha aqui Do Mickey Eu comprei Naquela loja Que eu falei com vocês Que é tudo De 1,99 E ela foi 1,99 Ah Essa case aqui Foi o mais caro Que a gente comprou Um dos produtos mais caros Que a gente comprou Ela é aquela case original Do iPhone Ela foi quanto? 30? 30 30 dólares Se for comparar com aqui Do Brasil Né gente É quanto? A capinha dessa Uns 200 e pouco Aí a gente comprou Uma capinha dessa Lá na loja Da Apple mesmo No Florida Mall Que é um shopping Que tem lá E eu gosto Ah tem também Se eu não me engano Tem no Millennium Mall Também Não sei se tem que gostar Essa carteira Que eu comprei Na Burn Então também É da Guess Essa marca Eu acho que ela é famosinha Também né Eu vi na internet E ela foi 13 dólares Essa carteira Aqui Ela é muito boa Aqui Minha entidade não Aí eu comprei Na Burn Então também E pra finalizar Vou mostrar a mala Que a gente comprou Na Burn Então também Nossa que marketing Né pra burra Tá dando pra ver? Tá Então Essa mala foi quanto? 49 dólares 49 Aí o Daniel comprou essa E eu comprei uma azul Foi o mesmo preço Gente muito boa Talvez pelo vídeo Não vai dar pra ter Não vai dar pra ter uma dimensão Mas essa aí é de 23 quilos É De 23 Olha lá Mas cabe muita coisa Viu gente Nossa Olha lá Ela é muito bonita E lá na Bully Então foi o que a gente achou Os melhores preços A gente olhou na Walmart Na Ross Nessas lojas mais famosas E que E lá foi o melhor preço Que a gente achou pra mala Só uma dica Então gente Acabou o nosso Segundo vídeo de comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida É só deixar nos comentários Ou então no nosso Instagram Que é blog Te vejo por aí Curtam aqui Curtam não Não se inscrevam Curtam o vídeo E não esqueçam de assistir O nosso primeiro vídeo De comprinhas de 1 a 5 dólares Um beijo Tchau 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 Tchau